para alguém chegar. Olha que bicho abusado, menina. E seguidores? E seguidores, eu acho que ninguém sabe quem é ele. Acho que desconhecido. Não, mas ele falou isso, tipo, pra dizer assim, que os seguidores iam deixar de seguir ele, porque a gente somos trans, entendeu? Você agora que vai entender, minha filha. Agora que eu vou entender mesmo. É, é por isso que ele disse assim, não, meus seguidores iam deixar de me seguir. Que bicho abusado, que coragem. Direção. Meio bonito, ué. Não é isso, bicho pôde. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estou tentando ajudar a gente. Segue dando um like. Hoje está bem vintaninha aqui, né? Está bem vintaninha. Por isso que eu estou mexendo nele direto. Oi, Roger. Oi. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Não estou com frio. Hoje está muito calor. Hoje está de boa. Desculpa, vida. Obrigada, meu amor. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Prazer da velha. Está lá em cima, a Bárbara. Já deram like da boneca? Não corre, cara. Obrigada. Como é que vocês estão a noite de vocês? Oi? Vamos brincar? Aqui está tudo bem. E por aí com vocês está tudo bem? Ai, não. DR essa hora. Boa noite, gente. Quem? Ursinha? Muito axé pra nós todas. O movimento está assim. É constante hoje. Quase nos oito mil. Já deem um like pra gente bater os oito mil inscritos, gente. Ai, Diego. Seja muito bem-vindo, meu amor. Beijo grande de Portugal. Gente, me contem as novidades de vocês. A rua está assim. A rua está parada. Já sofremos... Babado hoje, não foi? Está babado. O Bofe... Queria mostrar... Queria dar um papapum pra gente e mostrar o papapum dele. Só um... Só um... Logo que a gente chega, já tem um doce na rua. Ai, queria ir em Nova York. Olá, boa noite. Essa daqui é a minha amiga Lua. Eu estou aqui na rodoviária. Eu estou aqui na rodoviária. Rodoviária. Rodoviária não, gente. Que barra é essa? Esperança. Esperança. Não estou em BH ainda, gente. Só aqui em Natal. Adorei o ré da lua. É belíssimo mesmo o cabelo dela. Eu falei já isso várias vezes pra ela hoje, não foi, amiga? Pode sim. Porque o cabelo dela é belíssimo, dá pra fazer. E aí? Oi. Hoje é só entrevista. Por enquanto, só. Obrigada. Machu Luque. E aí? E aí? E aí? E aí? Quer pagar sem no motel, eu não vou. Ok. Tu quer ir? Vai começar? Vai começar com a minha amiga? Meu look hoje é short jeans. Eu queria 150. Mostra o look, amiga. Tá, porque ela errou. Hoje é que ele já veio, amor. Meu Deus. Não. Vestidinho, mostra atrás. Olha que vestido close dela. Hoje eu tô com uma roupa assim. Bem... Bem... Bem o que é bem... Foto igual. Hoje eu vim a cultura de Natal. É assim. Só... Short jeans. E topzinho. Será que vocês não estão percebendo nada? Será que vocês não estão percebendo nada de diferente? Gente, cadê o like da boneca? Queria que vocês desse like. Certo aqui. É babado, viu? Deixa eu ver aqui as mensagens Eu falei que sua amiga Parece um ursinho Tem o cabelo cacheado ali É lindo mesmo Eu adorei o cabelo dela Eu iria fazer vários penteados Não fica assim A minha amiga não queria compartilhar o segredo dela É íntimo, gente Gente, ó, pra vocês terem uma ideia Minha amiga É a primeira A primeira não É a segunda vez que ela tá vindo na rua E por culpa Influência a minha Eu fui atrás É, foi, verdade Ela queria, né amiga? Queria, fui atrás Eu digo, não, então vamos Eu lhe levo pra rua Pra você conhecer Gente, ela não É as primeiras vezes Ela tá conhecendo aí do ambiente Ela não conhece nada Ela se hormoniza assim Tá tomando hormônio, né amiga? Olha o colão dela já Mulher 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 barbado O YouTube derruba na hora, né? Obrigada Ô Na hora, na hora Na hora Primeira vez não A segunda A primeira vez foi naquela outra live Foi Segunda vez Que eu tô trazendo ela pra rua, gente É assim Só que pô Era que quis vir, viu? Pra deixar bem claro Eu não tô E ela não é uma influência ruim Eu não sou uma influência, né amiga? Ela que quis vir Eu trouxe ela E ensinei ela o caminho Boa noite, Jefferson Nossa Queria ir pra Ribeirão Viu? Ribeirão Preto é tudo Gente Eu vou encerrar a live Se vocês não derem o like Tá da boneca Olha só Aonde que veio Tá aqui, ó É legal Já tá faltando Por favor, gente Que é isso Nem metade deu like ainda Quase que ele vira Beijo pra quem gosta de mim E pros curioso Beijo também Que eu tô vendo aqui Tem bastante curioso Hoje a que dá live Ai Chamem ele pra cá Vem aqui Amanhã vai ter live Será? Amanhã eu vou fazer um rolê Com minha amiga, gente Não sei se vai ter live Pode ter domingo Domingo vai ter live Aumentou já o tempo Isso, gente Tô gostando de ver Obrigada, Jessica Viva as trans Vou fazer um vlog do rolê Vai, amiga Se joga Pra você aprender Os babados Muita Ainda bem que eu já vou ver Ele em final de semana E os carros Tudo parado Hoje no No sinal Só olhando pra boneca Gente, sério que vocês Sério que vocês Não estão percebendo nada Eu não acredito, não Oi? Se fosse pelo menos aqui perto Mas na casa dele É China É, convencer ele Ficar aqui perto mesmo Boa noite, gente Hoje Talvez Seja o primeiro PG dela Ai, Sandra Finalmente Alguém percebeu Cortei o cabelo Olha Tá um pouquinho mais curto O que é que vocês acharam? Ai, gente Aquelas pontas Tavam muito rala Não gosto de cabelo Com ponta rala É, por isso que ela veio Ela veio me perguntar aqui Entendeu? Se ela ia fazer Deixa eu ver Ai, tomara que ela consiga Tomara que ela consiga Porque vai ser o primeiro PG dela Ela ainda não fez nenhum Eu tô trazendo ela pra rua Pra ela aprender Como é que se faz os babados Porque ela não sabe E como a grande maioria Das estatísticas Hoje em dia do Brasil Ela tá desempregada Porque como ela é trans Tem mais dificuldade De encontrar um trabalho Num lugar normal Só que ela já trabalhou Em um lugar normal Em um estabelecimento Só que ela saiu Pouco tempo do trabalho Ai, ela resolveu Me chamar e pedir pra Tipo assim Ela falou Que no dia que eu viesse pra rua Eu chamasse ela Porque ela queria vir também Pra conhecer Eu digo Tá bom, então vamos Ai, eu trouxe ela pra rua Pra ela conhecer Primeiro o ambiente, né Depois de conhecer o ambiente Começar a interagir com os clientes Pra saber como é que funciona Deu certo Então amiga, se você tem confiança Você pode ir aí Então amiga Aí vai ao seu critério Eu mesmo não ia Aí falou Não, porque na casa Por esse valor Eu acho que é Muito audácia Entender É, se você quiser Então Pelo menos pra você pintar Oi Tem medo Não, não precisa ter medo não Tá bom Não Se é por esse valor Você pode ir Agora não é pra Fazer o romance Porque vai pra casa não Você tem que dizer horário, viu Não é assim também Passar horas não Ai gente Foi tudo Ela vai bater a primeira Portinha dela Consegui Consegui Pois Pois é Pois é gente Cadê o like Eu quero ver o like da boneca Vocês estão aqui Só curiando A live da boneca E não dá like Deixa eu ver se ela saiu Saiu gente Ela saiu Ela veio Ela veio conversar comigo Porque o Boff Queria dar Olha só que audácia Eu achei muita audácia dele Porque ele queria dar Trinta Trinta Pachô Vocês sabem o que é pachô Falar que pachô Boa noite Sabrina Meu amor Gente vamos dando um like Pra ajudar a live Ele queria dar Trinta pachô Pra ela Fazer O Né Vocês sabem O que ela queria fazer Então Ele queria dar Só trinta reais Pra Botar a boca No trombone E Queria ainda levar Ela na casa dele Aí eu achei Aí foi na hora Que ela veio Conversar comigo Eu achei assim Eu acho Que não vale a pena não Porque ela ir Na casa do cliente E ainda mais Por esse valor Só pra fazer Né Botar a boca No trombone Então gente Eu achei assim Muito Muita tiração dele Aí ela pegou Foi lá de novo E ele Conseguiram Os dois Entrar em um consenso De Ele pagar os cinquenta Pachô E Ela fazer Completo Só que assim Ainda na casa Eu ainda não ia Por esse valor Porque Esse valorzinho aí É pra fazer uma coisa Assim rápida No carro E olha lá Viu Porque hoje em dia Não tá nem valendo E isso A gente tem que cobrar Bem mais Mas Como é o primeiro PG Dela Né gente Pra ela Pelo menos Aprender A saber Como é que vai fazer O babado Interagir com o cliente Mas eu já ensinei Tudo a ela Tudo que eu poderia ensinar Eu já ensinei Que é pra fazer tudo Com o guanto Né O pleuri Que vocês sabem O que é o pleuri Que é isso daqui O pleuri É o papa E também Disse a ela Que é pra ela Fazer Pedir o dinheiro Adiantado Sempre antes de fazer Pois é Esse coeta é no carro Entendeu Só que ele queria Por exemplo assim Eu não sei Eu não sei se eu já conheço Esse cliente Porque gente Assim Eu já trabalhei Tanto aqui nessa rua Que eu conheço Todos os clientes Decorados De cabo a rabo Eu conheço todos Então eu não sei Se eu conheço já Esse cliente Mas assim Por esse valor Na casa dele Eu não iria Porque chega na casa dele Aí eles querem ficar Super à vontade Passar horas E eu acho que por esse valor Gente É só um negocinho Assim rápido Na rua mesmo Ai Eu não iria não Mas assim Como né É o primeiro PG dela Ela nunca fez nenhum PG Gente É o primeiro PG da vida dela Não é nem da noite É o primeiro PG da vida dela Então como ela nunca fez Né Pelo menos pra ela ir Pra ela aprender Saber como é que é O babado Mas eu já ensinei tudo Como eu disse a vocês Mas eu mesmo Por esse valor Na casa dele Eu não ia De jeito nenhum De jeito nenhum Muito barato Coragem Eu não fui com outro Por cem reais Num hotel Pronto Sabrina Eu vejo assim Ela tava assim Por exemplo Ela veio aqui Conversar comigo Porque como é a primeira vez Dela Gente Ela não sabe nem Que valor cobrar Pra vocês terem ideia Ela não sabe Qual os valores Que ela vai cobrar E nem nada Entendeu Então eu tô ensinando Tudo a ela Por isso que ela veio aqui Começar comigo E como ela não sabe Se vale a pena Ou não Aí ela vem Fica me perguntando Mas assim Pra mim Eu disse ela Que não vale Só que eu perguntei a ela Eu perguntei a ela Ele passou confiança Pra você Porque quando você tá ali Conversando com o cliente No carro Aí você consegue saber Se o cliente vai passar Confiança pra você Ou não Se é uma pessoa Que vai ser bem Ou se vai ser inconveniente Você arriscar A sua vida Ou até mesmo O seu tempo Pra fazer esse valor Com uma pessoa Que vai ser desagradável Mas ela falou Que se sentiu confortável Com ele Que iria dar certo Que talvez pudesse dar certo E ela foi Ainda bem que ela conseguiu ir Né gente Porque como eu disse a você A bichinha Ela tá desempregada E ela tá precisando Desse dinheiro Por isso que Ela chegou a esse ponto De falar comigo Pra pedir Pra me trazer ela pra rua E detalhe Ela não vem pra essa rua E fica sozinha não Ela só vem E fica se tiver acompanhada Porque ela tem muito medo Ela não conhece Né Como é o valor Então ela não conhece Como é que É a rua ainda Entendeu Então pra ela Ela tá começando A confiança Agora Hoje Ela disse Que iria ficar Mais tempo Porque Como a primeira vez Que a gente veio Que foi aquela da live Que a minha internet Acabou no dia Ela não Ela não sabia muito E eu não podia Ficar aqui a noite toda Com ela Pra ela fazer um PG Então Chegou a minha hora Eu tive que ir embora Pra casa E ela pegou Acabou E indo embora Pra casa também Sem fazer nada Com medo Porque não queria Ficar aqui sozinha Aí hoje Ela já disse Gente Aqui é o tempo todo Assim esses carros Tempo todo Nesses carros Carros de lixo O tempo todo Passando Mas esses carros De lixo O tempo todo Passando Gente É porque Não é o mesmo carro Lá embaixo Aqui dessa rua Tem um centro Um centro Ou não sei o que é O lugar específico Que fica O pessoal Todo mundo Vários carros De caminhão Desse de lixo E o pessoal Se reúne lá Sabe o pessoal Desse que trabalha Com o gari É por isso que Vocês vão ver Passando muito Carro do lixo Sério Depende Tem gari Que paga bem Viu O que Minha O que vocês Estou falando aí Que eu não reparei Esse babado O que Ai gente Será que Vou ficar aqui Com vocês Até minha amiga Voltar ou não Se ela demora Muito Gente Vamos dar o like Por favor Eu não acredito Que 140 pessoas Na live E só 76 Sério Por favor Por favor Deixe um like Para a boneca É isso Negócio Do meu short Hoje eu vim Para Arrastar os milhões Gente A Rafa Ela chegou aqui Natal Toda é para encontrar Ela para fazer Um vlog Para vocês Com a Rafa Vocês estão Com saudade da Rafa Vocês querem ver A Rafa de novo No canal Falem aí O que vocês querem Quer que eu traga A Rafa de novo Que bom que vocês Estão aqui comigo Gente Hoje Pois é Sabrina E para ela chegar A esse ponto De chegar para mim Pedir a minha ajuda Para poder vir para a rua É porque realmente Ela está precisando Dinheiro E ela sair também Nessas condições De ir na casa do cliente Por esse valor É porque Ela precisa E não vamos julgar Gente Nossa É babado Se eu estivesse No lugar dela Eu também Iria pensar duas vezes Aqui está frio não Está calor Viu Olha o Whats Aí Como é que eu vou Olhar o Whats Só se eu encerrar a live Vocês querem Que eu encerre a live Já Vamos passar mais um tempo Aqui fofocando Tem uma coisa Que eu queria falar Para vocês Só você Que quer que eu Encerra a live Né Você está Estressadinho Porque eu não avisei Para você Que eu vim para a rua Né Por isso que você está Estressado Querendo que eu encerre a live Querendo que eu vá no Whatsapp Falar com você É por isso que você Quer que eu encerra a live Né Eu não lhe avisei Porque eu não tive Tempo Hoje De avisar Foi várias coisas Que eu fiz hoje Vou mostrar meu look Zinho Bem rápido Gente Ó Short E cropped Zinho Minha bolsa Que vocês já sabem De sempre Gente É babado Eu estava vendo Eu estava vendo Não Eu estava pensando Esses dias Uma coisa Sabe o que Por exemplo Muitas meninas trans Costumam Às vezes Até Julgar Quem Opta Vim para a rua Trabalhar na rua Né Mas não Não pensa Por um lado Que A vida de PG Querendo ou não É uma vida Que você consegue Levantar Dinheiro Com muita quantidade E mais rápido Né Em pouco tempo Diferente de quando você Trabalha de SLT Que você Tem que Levar meses Para poder juntar Uma determinada Quantia de dinheiro E realizar um Objetivo seu Da sua vida Um objetivo Pessoal Como por exemplo Colocar o silicone No peito Então muitas Acabam Abandonando Esses trabalhos De SLT Para poder Arriscar as vidas Na rua Porque é uma Modalidade Que dá dinheiro Dá dinheiro rápido Lógico que não Não vou dizer Dinheiro fácil Mas dinheiro rápido E em muita quantidade Então por isso que Muitas Acabam largando Esse trabalho Para poder Trabalhar na noite Né gente Porque Elas não querem Perder tempo Em realizar Os seus objetivos Como por exemplo Colocar um silicone Colocar um mega ré Ou fazer algum tipo De cirurgia plástica Fazer uma cirurgia plástica No nariz Por isso que Muitas acabam Se jogando Na vida Na noite Né Porque É um dinheiro Mais rápido É um dinheiro Mais fácil Ops Mais fácil Não é Um dinheiro Mais rápido E muita quantidade Porque fácil Não vou mentir Para vocês Não é Viu Ficar na rua Esperando a boa vontade De um cliente Para ele levar E pagar o valor Que você quer Ainda Não é fácil Pois é gente Porque Essa rua De PG Não é fácil Mas Muitas Acabam optando Por esse trabalho Porque o Dindim Entra mais rápido Mas eu não digo Aqui né gente Na minha cidade Pelo amor de Deus Minha cidade Não tem muito Esse babado De PG De ganhar dinheiro Realmente Sério E muita quantidade E você tem que Eu digo assim Meninos que vivem Viajando né Como eu já levei Essa vida né Arrastando mala De cidade em cidade Trabalhando Então É uma vida Que dá dinheiro Em muita quantidade E rápido É por isso que Muitas optam Trabalhar com essa vida Do que trabalhar Com carteira assinada Ou esses outros trabalhos Gente O like Por favor O like da boneca O like Isso O like Ai a melhor cidade Que eu passei Na minha vida Eu não sei nem Se eu posso dizer Isso pra vocês Porque eu acho Que vocês vão querer Ir lá também Conhecer essa cidade Mas gente Eu acho que Minas Gerais Várias cidades Os interiores De Minas Gerais São incríveis Incríveis Eu amo os interiores De Minas Gerais Como Divinópolis É uma cidade Milhões de Divinópolis Divinópolis É uma cidade Milhões Varginha É uma cidade Milhões Patrocínio É uma cidade Milhões São cidades Que você Faz muito dinheiro E tipo Muito rápido Não é uma coisa Assim que Por exemplo Aqui minha cidade Vou dar uma suposição Aqui de valores Pra vocês verem Pra vocês entenderem Basicamente Quanto é que eu ganhava Lá fora E quanto é que eu Por exemplo Costumo ganhar Aqui na minha cidade Aqui na minha cidade O valor que a gente Consegue ganhar Assim numa noite Eu não vou mentir Pra vocês Não é muito Não Isso depende Muito do dia Isso é muito relativo Mas geralmente Costuma A gente As meninas Daqui da cidade Costumam ganhar O que? 150 200 reais Numa noite Trabalhando Entendeu? Mas já lá em Minas Gerais Gente eu ia pra rua Eu arrastava Eu vinha pra casa Com 500 reais 600 reais Então fazia muito dinheiro Não era que nem aqui Não Juiz de Fora Eu sou louca O meu sonho Era conhecer Juiz de Fora É uma cidade Assim incrível Que eu tenho muita vontade De conhecer Beijo e um abraço Pra galera De Fora É uma cidade Eu amo E foi inclusive A primeira cidade Que eu viajei Não é que nem aqui Natal não Lá em Fortaleza Eu conseguia fazer Um dinheiro bom Assim mais ou menos Uns 400 reais Uns 350 Lembra Ai que babado Tem duas bonecas Ali na frente Na outra esquina Hoje a rua Tá assim Viu Lotada de boneca Tô até passada Deixa um like Gente Maisinha Meu amor Como é que você tá Maravilhosa Gente Deixa eu só ver Quem é essas meninas Que tão aqui Pode falar Oi Pode falar Pode Por favor Eu estrangeiro De Tunísia Nortafra Você é estrangeiro? É De Tunísia Nortafra Desculpa Como é? Você é estrangeiro De longe Ah você é de longe? É São zio aqui Que cidade que você é? De Tunísia Tunísia? Norte da África Nossa Norte da África Você tá perdido aqui é? Não Perdi Perdi o larga E trabalho No trabalho E tô com fome Ai tô com fome Pior que eu não posso Me ajudar agora Acabei de chegar na rua Não lhe ajudava Mais tarde Eu vou estar pra ir Talvez se você Pedir ajuda Minhas amigas Elas podem me ajudar Eu não conheço elas Eu tô dizendo assim Pra você estar vendo Mais tarde Deixa Eu tenho Bursa Família Segunda Eu tenho cobro Do governo Segunda Você ainda ganha Dinheiro do governo Aqui no Brasil? Aqui no Brasil? Tengo documento Você é um direto? Já me informaste? Oi? Já me informaste? Tchau Depois a gente conversa Não Tô lhe filmando Eu tô fazendo uma live Sozinha Ai ua da minha bispoia Presta me deixe Algo como Talvez é mais tarde Se você voltar aqui Porque eu sinto A minha ajuda Não, eu tô com a igreja Aqui Então pode ficar por aí É Daqui a uma hora Tá Uma hora passa Se eu fosse você Eu ia pedir Perguntar para minhas amigas Que elas também podem lhe ajudar São duas Eu tô sozinha Energia boa Você é energia boa Cercau de ti Você achou minha energia boa? É, energia boa É gente É gente que senta-se bem Você sentiu minha energia? Sentiu, é Positivo Mas eu acho que elas também vão poder lhe ajudar Eu digo como assim O pessoal vem de fora Nem a gente aqui do nosso país Tá recebendo esses auxílios do governo O pessoal vem de fora E recebe Como é que pode ser esbabado? Ai ai Boa noite Boa noite Boa noite, gente Oi 200 do motel Plastificada Meu peito é o seu carro Olha que abusado, gente Ai que tiração Eu fico revoltada Por isso que eu tiro onda de volta também Coragem Que eu vou deixar eles tirarem onda assim de graça Gente Eu vou encerrar essa live Porque vocês não estão dando like Sério Boa noite Corajoso Ainda passou do outro lado Folgados Vocês viram? Que tiração, menina Ai, gente Aqui é assim Babado Ainda mais Ainda mais Num aparato Num ponto Um ponto? É, não Como é o nome? Num sinal Num semáforo Então os carros ficam aqui parados o tempo todo Tirando com nossa cara Eles falaram Assim Quanto é que é? Olha, eu dizendo 200 Eles falaram Dô 50 Ai, eles são terríveis Dô 50 Olha que tiração, mulher Me assustei também, gente Me assustei também, gente Eu conheço o Escoca É um site Inclusive aqui na minha cidade É um site que mais solta Um dos que mais solta Ai, gente Ai, meu Deus Tem uma pessoa ali Vindo que eu não tô enxergando nada Eu tô péssima pra ver de longe as coisas Nossa Ai, gente Eu perdi o medo, né De ficar na rua Não tenho medo, não Nem de ficar na rua com o celular Nem de ficar na rua até madrugada Nunca tive medo, sério De ir pra rua de madrugada Oi A Maisinha tá aqui na live com a gente Gente, vocês vão dormir tarde ou cedo hoje? Ai, meu Deus Eu tenho medo desses carros que vêm assim afoito do nada Hoje eu vou dormir Hoje eu só vou pra casa de duas horas da madrugada Ai, eu também Tô doida pra saber como vai ser a primeira vez dela Sério Por isso que eu tô pensando aqui Perguntando a hora que vocês vão dormir Porque qualquer coisa Eu encerro a live antes dela chegar E daqui a pouco eu ligo de novo Pra ela contar os babados Como é que foi Também tô achando que ela tá demorando Ai, gente Aquela maricona que me ofereceu 100 reais Tá só insistindo que é carinho que eu vou por 120 Coragem Tá vendo? Primeiro eles... Olha, o truque dessas mariconas Tá vendo? Como eles têm o dinheiro pra pagar a gente Eles não pagam porque eles não querem Ele parou aqui a primeira vez Aí disse que queria pagar 100 reais Eu digo, não, 150 Aí ele pegou, deu umas voltinhas E do nada voltou E tava me oferecendo aqui agora 120 Olha Aí lógico que tem 150 Não quer pagar porque Né, mulher? Quer poupar o dinheiro Mas claro, acho que Não tem essa de poupar o dinheiro não Vai ver, Anderson? No câmera dá pra faturar mais do que no... Os dois dá pra faturar muito bem Só que vai depender do dia Mas os dois, pra mim É igual Ai, gente É babado Ai Que foi isso? Oi, gente Quem chegou agora, ó Dê um like pra ajudar a boneca Ai, gente Acho que eu vou encerrar a live E vou iniciar quando a minha amiga voltar O que é que vocês acham? Que ela tá demorando, né? Ai, gente Eu morro de medo Desses carros que vêm assim desesperada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Eu fico desesperada Quando eu vejo esses carros assim Muito eufórico Tá vendo esses carros aqui, ó Que passou Esses carros brancos Mas é que carrega aquele branco que passou Me conta aí Tenho pavor de sair com esses carros Já levei um doce aqui em Natal Golbola Mas ele tem um negócio na parte de trás Tipo um espaço pra botar alguma coisa Ai, lá vem aquele macho de novo Meu Deus do céu Ai, que tiração Meu Deus Oi, gente Que coisa Estão sem direto Oi Estão sem direto Como é? Estou sem dinheiro Não Aqui pra Ai, a casa está aberta Tem? Aqui pra Pra lá Uma amiga Você me deu dois Ela te deu? Me deu dois Dois reais? É Tá vendo que foi o que eu disse A você que ela ia dar Me falta outro pra poder comer Cobrar um leão Por que você não vai lá no liquidatório A sua renascência? Não, dois reais Eu disse que eu vou comer bondoreado Eu espero a você Se me der algo Eu vou comer bem Tá? Eu vou ver aqui Dentro de meia hora Passa pra você É, escuta Presta-me Deixa-me Eu não empresto dinheiro não Não, presta-me Eu tenho que parar Eu vou botar as pensadas pra você Energia boa Eu te falo Gente É, tá aqui É, tá aqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, foi ela que lhe ajudou, né? Sim Entendi agora Tchau Que confusão Já não tava entendendo nada Arriba 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 Ele tá indo pra Arriba Gente Arriba Que me foi um medo agora Ai, gente Que coisa Hoje a rua tá, ó Florida de bonecas Tô gostando do movimento hoje Ele tá trocado Minha amiga ajudou ele Deu dois reais, entendeu? Eu tô com cartão Olha, se eu tivesse perto da conveniência Como ele tá pedindo comida Eu não nego não De comprar comida não, entendeu? Eu compro comida E dou Mas como Eu só tô com cartão Deixa eu ver se eu trouxe o cartão Nem o cartão eu trouxe Misericórdia, senhor Então eu tinha que ser só no Pix Como eu só tenho um Pix, né? Se eu tivesse lá na conveniência Eu até Compraria alguma coisa E pagava no Pix pra ele Mas como Eu tô Ai, tô passada Mais uma Hoje a rua tá assim, ó Florida Quem é? Tô numa live, minha filha E porra, velhinha Marinha Mordeu, eu tô passada Boa noite, Brasil Gente, essa aqui é minha amiga Lorena Manda um beijo, amiga Tu visse Rafa? Aqui? Acabou de chegar Tu acabou de chegar? Eu desci agora do meio Tu tá morando ali em cima, né? Não morar ali não, tá boa Oxe, se mudasse Mudei, eu tava ali Mas é muito, muito Velhinha, tu é doido Pra não levar aqui Por que? Do assalto? Mas não tem roubo não Eu tava falando agora Que eu não tenho medo de tombo Gente, boa noite O povo adora ver o look Viu da boneca Ó, é a Raíssa, a Gabriel Vamos Muita gente Lorena, toda executiva Meio, eu subi já agora De Muriú E aí, tá Tu tava em Muriú? Tava Tava fazendo o que lá? Vão viajar quando, Belinha? Mulher, vão pra Campina? Boa noite, tesouro Oi, Maísa Oi, Lorena Lembra de tu? Lembro de tu Lorena Tava comigo lá em BH Aham Ela é com a FIFA Ela é com a FIFA Gente Não, mas aí Esse bof não é o gringo Que tava pedindo dinheiro? Como assim? É um bof Ele é lá da África do Sul Pedindo dinheiro Vou embora? Pedindo dinheiro pra se alimentar Ai, meu Deus Eu vou aliviar as bichas, Belinha Cuidado na vida Tem uma também Ai, querida Ela disse que vinha hoje Tá babado, né, amiga? Sabe o que foi que o bof disse hoje? Passou por aqui Isso assim É Tá dando pra levar uns filhos Vai daquela outra rua ali Vem São Paulo Ai, eu queria ir pra São Paulo Vou entender Mas vocês não sabem o que foi que aconteceu hoje, minha filha Tava até dizendo aqui pra minha amiga Olha que tiração O bof passa andando na moto Mora aqui nessa rua aqui de detrás Inclusive nessa rua aqui de detrás Essa rua, a outra Mora um alibã E esse alibã Ele não aceita que nenhuma fique na esquina da casa dele E nem que faça PG lá na rua dele Que na rua dele no final É uma rua deserta Tudo escuro Então dá pra menina atender lá Inclusive Ele já foi Olha só o que foi que ele fez Nas antigas Ele pegou Pegou uma menina aqui na rua Levou lá pro canto A pessoa dele não quer que faça ninguém na rua E deu na cabeça dela Deu, deu, disparou Com um papapum na cabeça dela A bicha né, golfou na hora Aí todas tem trauma de ir pra lá Aí nessa mesma rua Tem um bof que fica na moto Aí ele fica passando aqui Rodando na moto E fica olhando pra gente Passa na moto Fica olhando Parece até cliente que quer PG Aí quando a gente chama Ou vai atrás dele na moto Ele fica ameaçando Dar, disparar com outra gente Gente Dar, soltar o papapum Ai Não posso nem falar essas palavras aqui Mas ele fica ameaçando né Vim com o papapum E pei, puff Na boneca Vocês acreditam que tiração? A menina que eu contei Que saiu com esse policial Lógico né Porque foi um Disparo na Na cabeça gente Foi na hora Ela gofou na hora Gofar é Isso daí que vocês estão Golfar é isso gente Que vocês estão Pensando mesmo Ela Foi-se a vida Pois é mina Que é babado Essa rua viu Mas como Eu venho assim Sexta-feira Porque é movimentado né Ter muitas meninas Então me sinto mais segura Mas dia de semana Deus me livre Minha filha é babado Tá louca Gente Minha amiga ainda não voltou Vocês se lembram Quanto tempo já faz Que ela saiu Pois é menina É babado viu Aí ele fica Mas eu acho muita tiração Sabe por quê? Porque se o bofe Ele não gosta das bonecas Ele não quer fazer nada Aí fica só rodando Olhando pra gente E quando a gente vai atrás Eu chamo ele Que é ameaçado É muita tiração Vocês não acham não? Aí tem mais Ele tem um cabelo grande Olha só esse detalhe Ele tem um cabelo grande Que dá pra ver no capacete Quando ele passa na moto Ele tem um cabelo grande Aí eu fico pensando Sabe o que? Às vezes eu acho que esse bofe Deve ser doido Pra virar uma boneca também Aí por isso que passa Olhando a gente Pra saber como é que é Como é que a gente se veste Pra fazer igual Aí por isso que fica ameaçando a gente Porque não tem coragem de fazer Não tem peito de fazer o que a gente faz De fazer a transição E às vezes até mesmo Vim pra rua Às vezes é a vontade dele Vim pra rua E ele não vem Ficar frustrado Gente Like na live Like na live Por favor Vão curtir na live Vão curtir na live Sério Por favor Curtam muito É o que Aqui é muita buzina Ai gente Eu tô querendo ver essa mensagem aqui Eu não tô conseguindo ver São Paulo é babado Não No laser de depilação Eu paguei R$297 Eu deixei o link lá Pra vocês verem gente Hoje tá babado Tá super Movimento Ai Danilo Manda vai O que é que tu vai mandar pra mim comer Ai Ani Maravilhosa Mas eu tô em BH Gente Eu só vou voltar pra BH Provavelmente Novembro Como eu disse a vocês Ficar na sua casa em São Paulo é Ai eu quero um pudizinho Viu Me mandem aí um pudim Obrigada Vai Não O que deu babado de acne no meu rosto Foi a base Que a base que eu tô usando hoje é Aquela da Ai esqueci Vegana É uma vegana Que eu sempre uso Pra misturar Ai como eu não tô bronzeada mais Eu não tô mais misturando E como eu tô fazendo O tratamento de laser no meu corpo Olha Só porque eu comecei a dançar O macho parou Vocês acreditam que tiração? Olha como eles são abusados Eles fizeram sabe o que? Descer o vidro do carro E ficaram olhando pra mim Aumentaram o som Vocês viram né? Ai só porque eu comecei a dançar Ele pra acabar com a festa da boneca Pegou e parou Bofez recalcado Despeitado Boa noite gente O nome da minha amiga que tava aqui Era Lorena A outra que saiu no PG Que vocês viram né? O primeiro PG da boneca É o nome dela é Lua Eu estou em Natal A audiência lá em cima Não é gente O like Eu vou acabar encerrando essa live Porque vocês não tão dando like Beijo pra BH Abraços Amo BH A cidade melhor Que eu amo Que eu mais amo Sem dúvida nenhuma É BH Gente Eu já Outras pessoas me falaram Já isso da Maísa também Lá em Minas Gerais Eu já vi muito Mas olha Às vezes vem os seus fãs Aqui na live Tá Eu não posso falar nada No seu nome Que já vem seus fãs aqui Me tacar E dizendo que eu tô falando mal de você Viu Então depois você analisa aí Os comentários E vá repreender Se seus fãs Que tá me atacando No ao vivo No ao vivo Gatona No ao vivo Chega que eu avareci Você também Chega Gente É que ababado Ai meu Deus Essa rua é muito engraçada Ai Ai Que medo É mais é louca De fazer um negócio desse Ela acha que o dinheiro Que ela vai conseguir Num apartamento dela Não vai acabar não É pagando diário de hotel Gente Mas às vezes Não pensa não Gente Tô falando isso Não é pra vocês Sacarem retina Não É porque é a verdade Porque olha que loucura A pessoa querer vender Um apartamento Próprio Pra viver De aluguel De hotel Gente É loucura Mas quando eu for pra BH Vou levar o laser Pra mim Aplicar na sua cara Os lasers Toma menina Hoje 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 está florido O mar de bonecas Tem muita pra lá Tem bem umas 10 Tem bem umas 10 Né Hoje Cara Quer aparecer Também Não Da onde menina Tem umas 10 bonecas Hoje na rua Chega Tem 200 pessoas Na live Já Minha amiga Gente Mais uma Hoje já apareceu Vários aqui A rua está assim Instagram Não No Youtube É Não usa o Instagram Não Não usa o Youtube O Youtube dá mais a pena Vocês gostaram do look Da minha amiga? Olha o cara Eu quero um pãozinho de queijo Kim Kardashian Kim Kardashian O estilo do cabelo dela Parece a da Kim Eu gosto desse Eu também gostei Eu adoro vir pra rua Assim também De biquíni Todo e trançado A Maísa é muito engraçada Gente Eu bolo de rir com a Maísa Em casa É a gente rindo Uma com a outra O tempo todo Sério Eu quero pãozinho de queijo Quando eu for em BH Eu vou no mercado central Comer pão de queijo de lá Porque já me falaram Que lá tem vários tipos De pão de queijo Até recheado Tem uma pessoa aí Querendo que eu vá Pra juiz de fora Viu O tempo todo Me chamando Pra juiz de fora Vai pagar minha estadia Quando eu chegar Opa Gente Eu vim dar um tempo Aqui na rua Parem de causar polêmica Aqui na live Eu vim só dar um tempo Na rua Vou dar uma polêmica Tu viu a Bárbara? Não tá pra lá não? Não Também tinha Ai você é uma maizinha Mas tudo bem Oi? Acho que ela tem Bárbara Será que ela deve mandar Eu tava dizendo Que tava doida pra Mandjará Eu também Eu tô aqui louquinha Já Também Daqui a pouco Eu vou lá na Na conveniência Fazer um lanchinho Ai gente Tô preocupada Com minha amiga Sério Porque o primeiro PG dela Até agora Ainda não voltou Sério? Sério Aquela Baixou o primeiro PG dela Nunca fez PG na vida Amiga E ela ainda foi Mais sabe aonde Na casa do cliente Ela é bem corajosa Ela é muito corajosa Ela sabe tu Ela falou pra ela Ela não falou pra mim Onde é que era Mas o cliente Diz que era aqui perto Eu não conhecia Pelo carracinho Eu não conhecia ele Entendeu Só que eu perguntei A mulher O cliente passou Confiança pra você Aí ela disse Que passou Por isso que ela foi Entendeu Mas foi na casa Do cliente E como foi o primeiro PG Né amiga Pra ela ir Pra ela começar A entender Como é que é Mas mesmo assim Eu tô preocupada Tem que remitar Minha filha Aqui é Aqui é a linha do doce Amiga Já posso ir pra Ponta Negra? Descisa Mas lá pra detrás do oeste Foi? Não Lá pra orla de Roberto Fredo Né? A por lá detrás do oeste É a cué E não vai nenhum Amiga Lá elas vêm mesmo Detrás do oeste É de tarde E as maricórnio Tô pagando Sem marcha No moto No moto No motozinho Que é bem pertinho O hotel Sabe? Só pra dizer Aí eu disse Ah eu não vou não E tá lá parado Ó Vai sair agora Vai sair agora Foi apontar ele Vai sair agora Ai tô nem aí Coragem Ele quer me dar só 120 E aí dá uma maricona assim E aí dá uma maricona assim De 40, 50 anos Não gosto não É pra precisar pegar Entrar e multar Amiga Eu não tenho coragem Porque as mariconas daqui São doceira Não gosto Já levei muito doce aqui Eu já levei tudo Já levei muito doce aqui Em Natal Por isso que as bichas Tão dando o nome aqui Sabia? É o queima que vocês Tão falando aqui Que eu não vi Faz ao vivo Com o cliente Ah isso é um pouco Que querem aparecer Acho que nenhum Dificilmente O cliente vai querer aparecer Em live Não é não amiga Eles não querem aparecer não Em live não Vou viajar Vou sair louca Tu já foste pra Campina? Nunca fui pra Campina Tu nunca saiu de Natal? Amiga Tu tá perdendo tempo Tu tá se perdendo tempo Aqui em Natal Amiga Já era pra ter ido Pelo menos pra Campina Porque pelo menos Pra gente ter uma primeira experiência A minha primeira experiência Foi em Fortaleza? Foi? Foi? Primeira vez que me levou É ótimo Pra mim foi ótimo Mas as bichas falam Que Campina também é bem Ai que coisa Deixa eu ver aqui Docinho com big? Que que tem menina? Olha Falou teu nome aqui Passada É docinho que andava com a big Tô passada Tô passada Tô passada Tá vendo como o povo lhe conhece Tem 250 pessoas na live, amiga Mulher É ela mesmo Que andava com a big Vocês conhecem a big? Quem daqui conhece a big? É a docinho mesmo Gente Vocês Vocês Lembrou da pizza, amiga É porque tem muita gente Na tal que me segue, amiga Gente É ela mesma, viu? Quem é? Não é não Eu fiquei preocupada Porque como é o primeiro PG dela Ela pode não saber Como vai fazer lá Entendeu? E acabar dançando Porque ainda mais na casa do cliente Ai Que babada Nessa casa Gente Vocês Vocês Conheceram a big? Quem aqui da live Conhece a big? Eu já vi a big 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 Aquela trans Super conhecida No TikTok Que ela infelizmente Veio a falecer Vocês Conhecem? Você pode Me responder Gente Desculpa Porque aqui no celular As mensagens Não aparecem Como realmente Deveria aparecer Aparece só Só uma ou duas Aí no instante passa Já passou Nem vi Amava a big Gente A big era incrível Era uma pessoa muito incrível A big fez parte De todo o meu processo De transição Ela 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 me conhece Eu conheço a big De muito Nossa senhora Big Big é a maior Sempre vai ser Gente Beijo Manaus Pois é Foi uma coisa assim Muito Inesperada Foi uma coisa assim Simplesmente Do nada Gente Foi uma coisa assim Muito inesperada Né amiga Entrou viva Pra cirurgia E já saiu Já Desfalecida Meu olho Tá sem maquiagem Hoje Gente Não passei Pra vocês terem ideia Só o que eu passei Aqui no meu rosto Base Um pouquinho De corretivo Blush Nem rímel Eu passei Esqueci até de passar Vou até passar Um pouquinho aqui De pó Que eu acho Que deve estar Quer esse pó? Pernou né? Eu gosto de trazer O pó pra Dá Dá o truque Não Tá me dané Tá se com frio? Pois eu não tô com frio Não Mas a beça Ela tá quase Né amiga Esse pó parece Que é um pouquinho Mais escuro Do que meu rosto Né? É o rosto Não tá mais escuro? Tá um pouquinho Mas aí eu vou E faço assim Esfrego tudo Que sai Vem cá Vou fazer a corrida Ele parou Eu acho que parou Oi Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O que é que ele sai? Ele só quer pagar 50 No carro Solto ele Ai, gente, eu vou encerrar essa live Vou abrir a live só quando minha amiga voltar, viu? Ai, gente, porque eu já passei Gente, vamos bater os 200 likes Pra eu encerrar a live aqui, ó Dê um like agora Like, like Quero ver bater 200 likes Vamos dar o like, gente Gente Vou encerrar a live Quando minha amiga chegar Talvez eu abra outra live Pra ela contar um pouco De como foi o babado dela, tá? Quando minha amiga chegar Eu inicio de novo a live Pra ela contar Gente Tchauzinho Até daqui a pouquinho Quando minha amiga chegar Vou tentar iniciar a live Meu celular já tá Parece descarregando Tchauzinho 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 A CIDADE NO BRASIL